O filme começa mostrando um cara chamado Tenderleg, que está caminhando por um local qualquer e descobre um cartaz oferecendo uma boa quantia a quem eliminar o famoso campeão de boxe, Charlie Way. Rapidamente, ele encontra Tenderleg, que está lutando em uma área descampada. Ele confronta o campeão de boxe e informa a ele que sua cabeça está valendo um bom dinheiro e, por isso, veio para cumprir o trabalho. Acontece que Charlie Way, que não é bobo nem nada, sugere que Tenderleg procure o safado que enviou ele até lá e vista o paletó de madeira nele pelo dobro do preço pago. No entanto, Tenderleg se recusa, dizendo que sua honra não permitirá que ele traia um de seus princípios, que é justamente não aceitar outra oferta antes de concluir uma missão dada anteriormente. Os dois, então, começam a lutar ferozmente, Tenderleg dominando completamente Charlie Way. A cena, então, muda para um centro de treinamento de Kung Fu. Vários alunos praticam suas lutas ao comando do mestre Wong, que observa seus alunos. Mas talvez tenha batido uma dor de barriga nele, que pede a seu assistente para que cuide do grupo enquanto vai aliviar o intestino. Mas pela cara de bobalhão, dá para perceber que o assistente não tem qualquer jeito para liderança. E foi dito e feito. Wong saiu e o assistente começou a mudar a modalidade da luta, fazendo os alunos se movimentarem como se estivessem em uma aula de balé. E uma vez que não tinha ninguém para botar ordem na bodega, os alunos tramam contra o pobre assistente, dando tapas na cabeça dele quando está de costas e sem que ele perceba de onde vinha os ataques. Eles também cospem agulhas no pobre coitado, que acaba ficando irritado e dá uns sopapos no aluno errado, fazendo com que ele revele quem foi o responsável pela brincadeira. Só que o aluno em questão é Freddy Wong, filho do mestre Wong. O assistente até tenta dizer que só porque é filho do mestre não significa que ele pode fazer o que quiser. O assistente continua desrespeitando ele, chegando a tirar o chapéu do pobre assistente e zoando com ele a torto e direito enquanto lutam. Wong, é claro, leva a melhor e vence o assistente facilmente. Depois desse trágico acontecimento, Freddy e seus amigos estão comendo em uma praça quando notam uma bela garota na rua. Todos ficam admirados com a beleza moça. Então, Freddy propõe uma aposta ousada. Ele diz que conseguirá um beijo e um abraço da garota. Seus amigos não acreditam que seria possível e apostam sem pensar duas vezes. Mas Freddy é um picareta da pior espécie. Primeiro ele pega uma cobra de dentro de uma bacia e vai até a moça fingindo ter um cisco no olho. Enquanto ela faz biquinho para assoprar o olho dele, o pilantra mexe o rosto e a garota beija ele acidentalmente. Enquanto isso acontece, ele joga a cobra nos pés dela e faz com que ela se jogue em seus braços. Mas apesar da trapaça bem elaborada e bem sucedida, ele se deu mal. Mas se deu mal mesmo. A mãe da garota, vendo que ele estava se aproveitando da fragilidade dela, se aproxima e dá um tapa no pé do ouvido de Freddy. Nesse momento, ele começa a insinuar que a moça se jogou em seu colo por vontade própria e que era uma desfrutável. A mãe dela, ao ouvir os insultos, começa a bater nele com golpes de Kung Fu. Sabe o que aconteceu? Freddy foi para cima da mulher para tentar bater nela também, se valendo de suas habilidades. Mas dessa vez ele ficou desmoralizado. A mulher lutava pra caramba. Freddy, depois de apanhar feito cachorro, foge rapidamente dizendo que só não lutou melhor porque pega leve com mulheres. E falando em sujeito vacilão, ali perto, um homem chamado Lee está provocando uma certa arruaça em uma feira. Ele pega uma pedra preciosa de um vendedor pobre e pergunta quanto custa aquela peça. O vendedor diz que são dez pratas. Mas Lee se recusa a pagar a quantia correta, dando apenas uma moedinha ao vendedor. O pobre homem implora para que ele devolva a pedra, já que não poderia vender por uma quantia tão baixa. Então Lee pega o dinheiro de volta e, ao invés de devolver a pedra nas mãos do homem, ele atira o objeto no chão. Vendo que a pedra se quebrou, vendedor tenta convencer Lee a pagar o prejuízo, mas sem sucesso. Ao invés disso, Lee bate no homem, que cai no chão atordoado. Neste momento, Fred chega em defesa do pobre vendedor. Os dois começam a se digladiarem de um jeito bem esquisito. Fred se esquiva dos golpes enquanto golpeia de volta. Durante a luta, ele tira algumas moedas do bolso de Lee e entrega ao vendedor. Em seguida, ele volta para terminar de bater em Lee que, já em desvantagem, pega uma espada e começa a desferir contra Fred, mas com movimentos ágeis. E com a ajuda de alguns legumes, Fred consegue se esquivar dos golpes e tomar a espada de Lee. No final da batalha que envolveu cenoura, nabo e bastante suor, Fred avisa o oponente a nunca mais provocar sua ira. Agora de volta para casa, ele percebe que seu pai está conversando com uma mulher de rosto familiar. Era a mãe da jovem que ele abraçou na praça e que deu um couro merecido nele. A filha dela também está lá. Fred faz o possível para escapar delas, mas não teve jeito. Ele acabou tendo que ficar frente a frente com elas. E olha só como o mundo dá voltas. A mulher é a irmã de seu pai. A moça diz ao mestre Wong que Fred estava provocando ela na rua. Justo quando Wong está prestes a punir Fred, o Sr. Lee, pai do homem que Fred deu uma surra, invade o local com seu filho e alguns homens. Lee está gravemente ferido e cercado de gesso por todo o corpo. Ele exige que Fred seja punido por sua conduta. Wong quer punir seu filho ele mesmo. No entanto, sua irmã o convence de que a vítima deve punir Fred. Ela convence Wong de punir Fred com dez ataques, quais Lee não atacará de volta. Um dos homens de Lee se gaba de que precisará apenas de três ataques para vencer Fred e começa a atingi-lo. Depois de algum tempo, quando os dez ataques terminam, Fred ainda está de pé sem suar. Irritado com isso, o homem começa a atacar Fred novamente, mas desta vez Fred retaliar e o vence. Os Lee então voltam, jurando vingança contra Fred e Wong. O mestre Wong então decide punir Fred. Ele faz o garoto ficar em uma posição desconfortável por pelo menos cinco horas todos os dias. No entanto, o menino esperto chama seus amigos para ajudar e encontra várias maneiras de trapacear para passar pelas punições. Frustrado, seu pai decide matricular ele no treinamento de um velho chamado Beggar Soul. Durante uma de suas punições, o amigo de Fred vem resgatá-lo e avisa que ele vai se meter em grandes problemas em breve. Ele conta que Beggar Soul tem a reputação de aleijar seus alunos durante o treinamento. Assustado com o que acontecerá com ele, Fred decide fugir. Com fome e sem dinheiro, Wong vai a um restaurante. Ele se senta ao lado de um homem que está comendo e pede um monte de coisa do cardápio. A intenção dele era de encher a pança até não aguentar mais e depois sair de fininho, deixando as despesas para o cara. Mas o que ele não esperava era que o homem é o dono do restaurante. Wong é, então, agredido pelos capangas dele. Enquanto está apanhando desses homens, ele encontra Beggar Soul. Os dois conseguem vencer os capangas do restaurante. Do lado de fora, Wong agradece a Beggar Soul por ajudá-lo. Ele não percebe que Beggar Soul foi quem o assustou e fez com que ele fugisse alguns dias atrás. Ele passa a repreender o homem, sem saber que é o mesmo Soul a quem seu pai pediu para treiná-lo. Neste momento, Beggar Soul revela sua identidade, deixando Wong desconcertado. Ele tenta fugir do homem, mas não consegue escapar dele. Wong tenta lutar contra o homem para assustá-lo, mas o estilo de Kung Fu não convencional de Soul é muito superior ao de Wong. Beggar Soul arrasta o garoto para sua cabana. Na primeira noite no local, Wong tenta escapar várias vezes, mas não consegue, já que o velho está extra-vigilante. No dia seguinte, Beggar Soul treina Wong, que é forçado a transferir continuamente a água de um caldeirão grande para outro. Quando Beggar Soul não está olhando, Wong finge se afogar em um dos caldeirões. Quando o velho vem ajudar, Wong prende ele no caldeirão e foge. Algum tempo depois, Wong está sentado no local secreto de Tenderleg, secando suas roupas molhadas. E de repente, Tenderleg aparece e ordena que Wong saia imediatamente. Mas Wong recusa, fazendo alguns comentários rudes. Tenderleg bate, humilha Wong, fazendo com que ele rasteje por baixo de sua perna. Wong então foge. Humilhado e ferido, Wong não consegue parar de pensar na surra que recebeu e na humilhação que sofreu do homem. Querendo se vingar dele, Wong volta para Beggar Soul para completar seu treinamento. A partir do dia seguinte, o treinamento rigoroso de Wong começa. Primeiro, Beggar Soul treina suas mãos usando um bastão como guia. No início, Wong até tem dificuldade para pegar sua comida por causa de como suas mãos estão sendo trabalhadas. Mas logo, ele ganha uma força tremenda, a ponto de poder quebrar nozes com os dedos. Um dia, Wong e o velho vão a uma casa de jogos local. Beggar Soul tem olhos muito afiados e consegue ganhar todas as vezes. O dono quer se livrar dele, mas Beggar Soul quer ganhar dinheiro suficiente para suas bebidas semanais. Enquanto Beggar Soul ganha sua última jogada e está prestes a sair, ele é desafiado por um dos capangas da casa de jogos. Ambos fazem apostas com todo o seu dinheiro. No entanto, o capanga tenta vencer trapaceando, mas Beggar Soul é rápido com os olhos e percebe onde ele escondeu a moeda. O capanga então tenta fugir com o dinheiro. Wong impede que ele escape e exige que ele devolva o dinheiro deles. O capanga revela o poder de sua cabeça e desafia Wong para uma batalha. Num primeiro momento, Wong é dominado, mas logo encontra um martelo e bate no homem. Então, Beggar Soul pede a Wong para pegar o dinheiro e trazer um pouco de vinho. No entanto, Wong vai a um restaurante e come todos os pratos disponíveis. Ele pede ao garçom para encher a garrafa com apenas três xícaras de vinho e o restante da garrafa ele enche de água. De volta à sua cabana, Beggar Soul fica fraco, já que sua principal fonte de poder é suas bebidas. O capanga de antes chega com o famoso mestre de bambu para bater no velho e Wong. O mestre de bambu começa a atacar Beggar Soul. Quando Wong chega, entrega a garrafa para Beggar Soul. Mas é apenas água o que impede o velho de derrotar completamente o mestre de bambu. Os dois são forçados a fugir e se esconder até que o mestre de bambu vá embora. Naquela noite, o velho repreende Wong por desperdiçar o dinheiro com comida, ao invés de ter comprado os vinhos que foi ordenado a ele. Wong argumenta que se Beggar Soul tivesse ensinado melhor, talvez ele pudesse ter vencido o mestre de bambu em seu lugar. Beggar Soul então diz a ele que até agora estava ensinando a Wong o básico, sem o qual ele nunca poderá aprender o estilo que deseja ensinar. Ele declara que Wong agora está pronto e abre dois recipientes de álcool preservado. Os dois bebem até ficarem completamente bêbados. Ele então ensina ao garoto as habilidades de seus sete mestres. Mestre Liu, que tem controle total sobre seu eu interior. Mestre Li, que tem a perna direita mais forte. O gordo Mestre Han, que carrega um caldeirão de força. Mestre Lan, que é o mestre da furtividade. Mestre Chang, que se especializa em ataques duplos. Mestre Zhou, um mestre em ataques no pescoço. E, finalmente, Mestre Mishu, que usa a elegância de seu corpo para derrotar seus oponentes. Wong treina dia e noite nos caminhos desses mestres. Por outro lado, um dia, o Sr. Li chega à casa de Wong. Ele exige saber por que Wong está impedindo as pessoas de sua aldeia de venderem terras para ele. Wong pergunta por que ele precisa da terra. O Sr. Li inventa uma desculpa, dizendo que a maldição de sua família exige que eles obtenham aquela terra. Wong consegue perceber que o homem está mentindo. Então, ele se mantém firme, dizendo que não venderá as terras. Ele sabe que as terras têm carvão e Li quer, na verdade, obter lucro com isso. Entretanto, Wong nunca permitirá que isso aconteça. Li tenta oferecer a ele 20% das comissões se ele colaborar, mas Wong nega imediatamente e manda Li sair de sua casa. Mais tarde, em seu local secreto, Thunderleg recebe outra recompensa do Sr. Li para finalizar o Mestre Wong. Mais tarde, no mesmo dia, enquanto Freddy está voltando para o local de Beggar Soul com suas bebidas semanais, ele se depara com o Mestre de Bambu. Esperando se vingar da última vez, Freddy começa a provocar o Mestre de Bambu e o desafia para uma batalha. O Mestre de Bambu começa a bater em Freddy com suas habilidades incríveis. Mas nesse momento, Freddy se lembra das botijas de vinho que estava carregando. Então, ele se encharca até ficar tonto e começa a lutar de um jeito bem fora do comum. Mas mesmo que estivesse visivelmente embriagado, Freddy consegue dar golpes ferozes no Mestre de Bambu, que acaba sendo forçado a admitir a derrota. Freddy, depois de sair vencedor, continua levando suas botijas de vinho. Ao chegar à cabana de Beggar Soul, ele percebe que o velho não está em lugar nenhum. Beggar Soul escreveu uma carta para Wong explicando que seu treinamento acabou, então ele deve retornar ao seu pai e agora viver como um bom filho. De volta à escola de treinamento de seu pai, um homem lhe conta que os homens de Lee estão cavando a terra cheia de carvão sem permissão. Quando Wong se apressa até o local, não encontra ninguém além de Tenderleg esperando por ele. Era uma emboscada. Tenderleg desafia o Mestre Wong para uma batalha e fala sobre si mesmo. Ele acredita que o Wong é um oponente perfeito para ele e esta será uma luta honrosa. Ele quer eliminar Wong sem causar muitos danos em respeito ao título de Mestre que Wong carrega. Wong e Tenderleg começam a lutar e, como já era esperado, Tenderleg está bem mais forte e vencendo a luta. Mas foi justamente nesse momento que Freddy aparece e vê seu pai em uma situação difícil. Ele rapidamente diz ao pai que lutará em seu lugar, surpreendendo a todos. Beggar Soul também chega e Tenderleg parece ter se intimidado com isso. Mas Beggar Soul assegura de que não participará da batalha, pois Freddy é suficiente para vencer ele sozinho. Freddy e Tenderleg então se envolvem em uma batalha. Tenderleg começa vencendo porque é, de longe, muito bem preparado. Entretanto, Freddy consegue se esquivar de muitos de seus ataques. Mas nesse momento, Tenderleg faz alguns gestos com as mãos, tentando hipnotizar Freddy, que quase fica realmente hipnotizado. Eles continuam lutando até que Freddy cai perto da botija de vinho. Então, ele rapidamente bebe o quanto consegue e começa a cambalear. Pronto, parece que a fonte de força voltou para ele. Além de golpear o adversário várias vezes, ele também se lembrou de que consegue quebrar nozes com os próprios dedos. Assim, ele monta nas costas de Tenderleg e aperta a garganta dele até que ele caia desfalecido no chão. E assim, Freddy vence a batalha, usando todo o conhecimento que adquiriu de seu treinamento e todas as habilidades dos mestres para derrotar Tenderleg de uma vez por todas. Esse foi o recap do filme de 1978, chamado O Mestre Invencível. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo Recap.